Alô meus amigos caminhoneiros de todo o Brasil, eu sou o Gabriel Gadelha e essa é uma singela homenagem que eu fiz pra vocês que são o coração da pátria. Eu progresso pro país crescer, sou forte e valente o coração da pátria, carrego no peito toda essa nação, só peço atenção e respeito aos amigos, caminhoneiros unidos numa só canção. Se a gente não roda o Brasil trava, por falta de vergonha na cara, de um bando de ladrão, tanta corrupção é a gente quem paga. Vai faltar na sua mesa comida, no posto não tem mais gasolina, abre o olho o governo sem caminhoneiro, o país não tem vida. Abre o olho o governo sem caminhoneiro, o país não tem vida. Quem tem seu valor não tem que provar nada, seu paro na estrada se sente em sua casa, quiseram taxar a gente de otário. Se a gente não roda o Brasil trava, por falta de vergonha na cara, de um bando de ladrão. De um bando de ladrão, tanta corrupção é a gente quem paga. Vai faltar na sua mesa comida, no posto não tem mais gasolina, abre o olho o governo sem caminhoneiro, o país não tem vida. E se a gente não roda o Brasil trava, por falta de vergonha na cara, de um bando de ladrão, tanta corrupção é a gente quem paga. Vai faltar na sua mesa comida, no posto não tem mais gasolina, abre o olho o governo sem caminhoneiro, o país não tem vida. Abre o olho o governo sem caminhoneiro, o país não tem vida.